Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é super, super especial pra mim, eu vou contar pra vocês um pouquinho ou muito sobre a minha coleção com a Tracta, a coleção de maquiagem do Justilia. Ai, eu tô muito, muito feliz de contar pra vocês, eu nem sabia o que eu fazia primeiro, se eu fazia um post, se eu fazia um Instagram, se eu fazia um vídeo, eu fiz um Instagram hoje mostrando esse patom aqui e agora eu achei que era hora de contar em vídeo, porque assim fica mais real mostrando as minhas, a minha história, o que aconteceu. O blog Justilia tem 14 anos de vida, se você voltar nos arquivos antigos você vai ver arquivos de 2000 pra cá, tem algumas coisas que eu perdi, mas tem lá eu adolescente contando um pouquinho da minha vida e hoje ele é o meu trabalho, hoje ele é realmente o meu emprego e é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu amo o meu blog, amo as minhas leitoras, os meus leitores E eu nem acredito que o blog está saindo da tela do computador e virando uma coisa física, virando batom, virando sombra, virando blush. A Tracta tem esse projeto aí do Tracta Blogs, já fazem, acho que já faz 3 anos e a gente já estava conversando fazia algum tempo e eles me propuseram fazer a coleção do Justilia. Já que é pra começar, né, começar em grande estilo, não é um batom, é uma coleção, porque o blog eu acho que merece, geralmente são uma pessoa bastante da minha, bastante humilde, mas eu acho que o blog merecia uma coisa linda assim como essa coleção. Então, vamos lá. São 3 batons, 3 sombras e um duo de blush e de bronzer, que ainda não foi lançado, vai ser lançado mais pra frente e eu quero mostrar pra vocês o que já foi lançado. Vou começar com as sombras, que elas são lindas, gente, é tudo muito lindo. Eu vou ler a descrição pra vocês, tá, porque é tudo lindo até a descrição. Cores lindas e delicadas compõem a coleção Justilia, desenvolvida pela blogueira Lia Camargo. Essa maquiagem vai realçar sua beleza natural e trazer sofisticação ao seu look. Eu que escrevi, tá? Tudo foi feito por mim nessa parceria, eu bolei as cores, bolei os nomes, testei as texturas que eu queria e a Tracta me deu toda essa liberdade e me ajudou. As embalagens das sombras são essas aqui, elas têm a arte do layout do Justilia atual, que foi feito por uma amiga minha, que é a Cybele Gomes. A ilustração, ela ilustra e ela fez essa ilustração linda pro blog. Eu tava muito ansiosa pra lançar, mas queria também que fosse um pouco de surpresa. As meninas do meu grupo do Facebook já estavam sabendo um pouquinho antes e vou falar agora das sombras. São três sombras, três pigmentos com brilho e eu escolhi três cores, que são cores que eu amo e acho que quem se identifica um pouco com o meu estilo vai gostar muito também. Qual é o meu estilo? Vamos falar a verdade. Eu gosto muito de produto, mas eu não sou uma pessoa que sabe se maquiar, super pró da maquiagem. Então, eu pensei três tons de sombra que são muito fáceis de manipular. São três cores que se você quiser passar só a sombra e sair pra trabalhar, ela tem um charme, não vai ficar too much, vai ficar um brilho bonito, que quando você piscar as pessoas vão ver que tem um brilho, que tem um charme. E se você também souber fazer mais, souber fazer aqueles olhos esfumados incríveis, e quiser colocar só o brilho da sombra por cima, também vai ficar lindo. Então, vamos lá, vou mostrar todas, tá? Vou começar com essa cor de rosa, que é a Pink Bliss. Então, eu adoro sombra cor de rosa, especialmente pro dia mesmo. Eu acho que dá uma animada, assim, a gente usa muito dourado, né, e o rosa é uma cor que fica linda, pra sempre, pro dia a dia. E a Pink Bliss, ela é maravilhosa. Ela tem um brilho um pouco prateado, e ela é bem delicada, mas eu acho que também você pode colocar numa maquiagem mais... Se você estiver fazendo uma maquiagem mais caprichada, com tons de elástico, de repente, você pode usar ela como iluminadora. Eu tô usando ela hoje aqui, na parte central do olho, então vocês podem ver que ela é bem clarinha, assim, bem iluminadora mesmo, dá pra ela abrir um pouco o olhar. É, ai, ela é linda, é uma coisa assim, enfim, eu vou falar, ela é linda muitas vezes nesse vídeo, se preparem. Porque eu tô realmente apaixonada, assim, é tudo muito, muito, assim, parece que uma fada fez, sabe? Uma coisa, assim, muito delicada, muito feminina. E eu escolhi o nome Pink Bliss porque eu queria que os nomes tivessem, assim, uma coisinha... O nome da cor real e uma coisinha gostosa junto. A próxima cor de sombra, de pigmento, é a Nude Glow, que é a cor que eu realmente mais uso na vida, que é aquele tom, é, cor de pele, mas que tem o brilho. Que é o que, assim, não dá tempo de maquiar, preciso sair, tenho compromisso durante o dia, vou pra um almoço, final de semana. Pega, assim, até com o dedinho, você bate aqui, ó, só dá o brilho, é, e aí passa um rímel por cima, fica lindo. Ou então, é uma cor muito legal pra você usar quando você vai fazer o delineado gatinho e você quer ter alguma coisa como base pro trás. É, e é linda, e assim, eu acabei de receber também, eu acho que eu ainda vou descobrir possibilidades com, é, testando, sabe? Ela é uma sombra que não tem uma cor de fundo muito forte, então ela fica bem em vários tons de pele, e ela tem o brilho dourado, então ela vai ficar linda, gente, eu quero muito ver como ela vai ficar em outras meninas. É, que eu sou mais branquinha, com o cabelo escuro, então eu quero ver como vai ficar em meninas louras, meninas mulatas, quero ver todo mundo como vai ficar com essas coisas. Inclusive, eu inventei do nada, assim, uma hashtag que é JLBeauty, né, eu vou colocar aqui na telinha pra vocês verem como escreve, e eu ia ficar muito, muito feliz se quem postar alguma foto em rede social, no Instagram, colocar essa hashtag. Quem já postou, coloca nos comentários porque ele pega a hashtag, porque assim eu consigo agrupar todas as fotos que estão sendo postadas, e fazer um post no blog, mostrando como ficou em cada menina, como fica em cada tom de pele, em cada menina diferente mesmo, porque é isso que é o legal da maquiagem, né, o jeito que cada uma usa, o jeito como a maquiagem interage com cada cor. E a última cor é a Brown Shine, que é um marrom, também é lindo, ai gente, é tudo lindo, lindo, lindo. Ela é um marrom e ela tem um mix de brilho dourado e prateado, não sei explicar, gente, é muito lindo, assim, ela é muito, muito bonita. E ela dá um efeito que é muito legal, que quando você passa no seu olho, ela não fica chapada. Não parece que você passou uma sombra, parece que você passou mais coisas, sabe? É aquilo que eu falei da menina mais preguiçosa como eu, que não é preguiçosa, mas que às vezes não sabe fazer muito esfumado com várias cores e tal, e precisa de um efeito. Essa sombra, ela vai dar o efeito no seu olho, eu tô usando ela agora, eu passei só ela e um pouquinho da Pinky Bliss lá de dentro, mas assim, só ela já dá uma cara diferente, sabe? Já dá pra ver que você parou e fez alguma coisa. Tava entrando um super sol aqui, eu fechei um pouco a janela, agora o sol está aqui, ó, tá meio estranho o vídeo, mas eu vou continuar porque, enfim, o horário de verão tá anoitecendo, mas eu quero muito fazer esse vídeo hoje, porque, ai, tô super feliz, vamos lá, vou falar dos batons. São três cores de batom, as três cores são incríveis, elas são lindas, elas são aquele batom que você vai usar até o batom acabar, são os batons, são cores assim, que são as cores que eu gosto, quando eu compro batons, são os tons que eu procuro, que eu realmente uso, e vamos lá. Eu tentei homenagear os meus três sites principais com os três batons, então vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Hello, ele chama Hello por causa da Hello Kit, que, por sua vez, é um site que eu tinha chamado Cute Kit, que era um site em homenagem ao Hello Kit. Ai, ele é um tom lindo de laranja, assim, de coral, ele é o batom mais laranjinha, mais escuro, ele é mais vibrante e animado pra um dia que você quer, assim, você tá mais alegre, você tá feliz, você quer mostrar uma cor, ele é muito bonito. As meninas perguntaram muito sobre acabamento mate, 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 é o seguinte, são dois batons cremosos e um mate, só que esses batons que são cremosos, que é no caso o Hello e o Royal, eles são secos, assim, eles não ficam molhados na boca, eles são cremosos, mas eles ficam sequinhos e eles têm uma fixação incrível, do tipo, você vai almoçar, vai beber água, vai comer, ele vai continuando na sua boca, se você quiser só dar um retoque pra ficar mais forte, tudo bem, mas ele fica na boca, ele pinta muito bem a boca, a qualidade deles é ótima, eles são muito bons mesmo. Enfim, e esse aqui, então, ele é o... Se a pessoa esquece o nome do blog, ele é o Hello, do batom, ele é o Hello, e ele tem um tom perfeito, apenas perfeito de coral, de laranjinha, muito, muito bonito. A próxima cor é o Doll, sim, é uma homenagem ao meu site Dolls, e eu escolhi um nude, uma corzinha de boca, na verdade, né, e ele é um tom de boca, assim, levemente rosado, meio coral, meio rosado, muito gostosinho, muito bonito, e ele é mate mesmo, então, os outros eles são sequinhos, mas esse aqui que é o mate, então, ele é mais seco mesmo, quando vocês forem passar, vocês precisam estar com a boca um pouco mais hidratada mesmo, e ele é um tom, assim, ai, gente, esse aqui eu já sei que ele vai acabar logo, que ele é lindo, maravilhoso, é uma cor que eu... Vocês sabem, vocês me acompanham, vocês me veem com esse tipo de cor na boca o tempo todo, eu adoro, acho que quando você não quer pensar muito, assim, sabe, precisa sair correndo, uma cor que combina com qualquer look, roupa rosa, vermelha, amarela, não importa a cor da roupa, esse batom vai combinar, porque ele já meio que é a cor da sua boca melhorada, sabe, um pouquinho mais viva. E aí, por fim, a última cor é o Royal, que eu quis homenagear o Just Lia, mas, assim, eu não podia usar Just, que era muito óbvio, eu não podia usar Jalia, e eu pensei no Royal porque, sei lá, gente, é um blog que é o mais antigo de estilo do Brasil, eu acho que é aquilo que eu falei no começo do vídeo, assim, né, ele é uma... pra mim ele é assim, ele é de rainha, ele é um blog, é um dos maiores blogs do Brasil, eu achei que o nome era uma boa homenagem. E é o que eu tô usando agora, que é um rosa lindo, 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 ele também é um rosa... As minhas três cores são cores, assim, claras, vai, vamos dizer o seguinte, não tem nenhum vermelhão, roxão, não é a minha vibe. Eu até acho que... eu até gosto de ter essas cores pra dias especiais, mas, assim, no dia a dia, os batons que eu gosto de ter, que eu gosto de usar, são esses aqui, então a minha escolha tinha que ser essa, são cores delicadas, femininas, esse rosa é lindo, ele é exatamente, assim, um meio termo do rosa que puxa pro vermelho, que puxa pro roxo, não tem, assim, ele não vai mais pra um lado nem mais pro outro, é um rosa perfeito, aquela muito modesta, né, aquela lá que... É que, gente, vocês não sabem, assim, emoção que é você dizer o que você quer exatamente, na maquiagem, sabe, é uma curadoria, porque eu tenho acesso a muitos e muitos produtos, e eu poder dizer o que eu acho que falta, o que não tem, o que eu gostaria que tivesse, é muito sensacional, e então tá aqui o Roy, eu tô usando agora na boca, esse batom, o batom que eu acho que eu mais tô curiosa pra ver como ele vai ficar com as outras meninas, porque esse tipo de tom de rosa, geralmente, ele imprime diferente nos tons de pele diferentes, então eu quero muito ver como vai ficar em meninas mais morenas e em meninas mais pálidas, mas ele é lindo, lindo, ele também é o mesmo esquema do Hello, ele é cremoso, mas ele é um cremoso seco, vocês podem ver, assim, ó, que ele é bem sequinho, ele não sai fácil da boca, e é lindo, e é isso, esses foram os meus seis produtinhos que já estão à venda, pra comprar é só entrar no tractashop.com.br, que é o site da Tracta, que é a marca de maquiagens da Farma Enos, eu ainda vou ter um duo de blushes igual o da Bruna, a Bruna tem aqui, ó, que coisa incrível, dela tá até suzinha, que eu uso bastante, mas com outras cores, claro, só que ainda não tem data, então, quando rolar, eu conto pra vocês, daqui a um tempo ainda, o que mais eu quero falar? Ah, eu queria falar também o seguinte, eu sei que o Brasil é grande, e que cada lugar tem um frete diferente, né, eu imagino que as coisas, por saírem aqui de São Paulo, a fábrica da Tracta é aqui em São Paulo, elas vão ter preços diferentes, conforme for mais longe, pelo outro caso, o Brasil, então, entra no site, analisa, põe no carrinho, vê quanto fica o frete, se vale, de repente, rachar com uma amiga, assim, se você puder comprar, quiser comprar, tem que analisar, sabe, eu também, é uma coisa assim, que eu quero que vocês comemorem comigo, fiquem felizes, na verdade, não é que eu quero que vocês fiquem assim, mas eu sei que muitas leitoras vão sentir isso, sinceramente, comigo, porque... porque, gente, tem um sol aqui, então eu não sei o que eu faço, eu vou fechar a janela, peraí. Pronto, cada parte do vídeo tem um pedaço diferente, né, de cor, mas é... é bom que assim vocês... ai, é bom que assim vocês já veem como fica o batom na luz do dia, na luz branca, mas, enfim, eu sei que muitas leitoras realmente vão ficar felizes, vão ficar genuinamente felizes comigo, porque elas me acompanham há muito tempo, sabem que é uma super conquista pra mim, depois de tanto tempo, finalmente lançar um produto com a minha marca, e... que não vai ser o último, vão ser mais coisas por aí, em breve, espero, né, e é isso, tô muito feliz mesmo, obrigada por todo mundo que me assiste, que me lê, que me manda mensagem, é... quem já comprou o batom, nem acreditei, assim, um dia eu entrei lá na... é... lá no Facebook, e eu vi que as meninas já estavam comprando os batons e contando, comprei, comprei, eu tipo, como assim, eu nem falei ainda, elas já estão comprando, jura, jura, não acredito, não acredito, e teve gente que recebeu, eu acho que a Larissa recebeu o batom antes de eu receber, tipo, nossa, é muito surreal, muito surreal mesmo, tô muito feliz, vou aqui posar mais um pouco do lado, do lado das coisas, tipo, não sei o que faz com a tua cabeça, né, Ai, as embalagens estão lindas, elas são cor de rosa, na lateral, tem essa frase linda que eu li pra vocês agora há pouco, é... e é, tudo combina, assim, ó, preto, preto, coisa linda, é... eu sei que tem umas meninas que falam, ai, Lia, mas por que que não dá pra ter embalagem, embalagem de papel, eu jogo fora? Então, escuta, amiga, essa embalagem de papel você não vai jogar fora, você tá entendendo? Nunca! Porque senão a nossa amizade vai acabar, a gente vai interromper a nossa amizade, essa aqui você vai guardar pra toda a sua vida, pra sempre, você vai colocar o batom de volta, tirar o batom, botar o batom, deixar na caixinha, é linda essa embalagem, eu fiz com muito carinho, muito mesmo, é... e não, então não dá pra ter as embalagens personalizadas por uma questão de dificuldade aqui no Brasil, aqui no Brasil você não tem fábrica de embalagem, tem importada, e muitas vezes as marcas têm a mesma embalagem, é uma loucura, assim, é muito difícil fazer as coisas aqui no Brasil, tem uma burocracia muito grande, e é por isso, enfim, não dá pra ter embalagem com cabeça de gatinho, por enquanto, infelizmente. É... acho que as dúvidas que eu queria tirar eram essas, eu queria falar muito da venda dos produtos, que é no tractashop.com.br, que por enquanto é o único lugar que vende, queria muito falar da estoque sobre o frete, que eu sei que tem o frete, que às vezes é difícil, então vocês podem tentar achar com uma amiga, queria muito mostrar os produtos, como eles ficam, como é a cor deles, queria muito pedir pra vocês postarem com a hashtag, resumo da ópera, é esse, espero que vocês tenham gostado da novidade, é... muito obrigada, só tenho obrigada pra falar, obrigada, obrigada por acompanhar, se vocês curtiram a novidade, não deixa de dar um joinha, é... também, se você der um joinha e quiser compartilhar o vídeo também, pra mim é sempre muito, muito bom, compartilha no Google+, no Twitter, qualquer lugar que vocês puderem compartilhar e me ajudarem, assim, na divulgação, é o que vale, porque a internet ela é feita, assim, desse boca a boca virtual, sabe? Dessa divulgação de pessoas normais, como eu, como vocês, e não ficar esperando uma revista postar, um site famoso postarem nada, obrigada, obrigada, chega de falar, um beijo, ó, não deu pra fazer uma marquinha, esse papel é muito bom, ele não sai da boca, eu vou ter que passar mais batom pra fazer uma marquinha, um beijo, tchau, até a próxima, eu volto pra mostrar o blush quando ele sair, o blush é lindo, e o bronzer é maravilhoso, até mais, tchau. Tchau.